No mundo cada vez mais violento, como educar os nossos filhos? Bom, antigamente eles brincavam na rua, não tinha problema nenhum, agora nós precisamos mantê-los em casa, então a saída é aparelhar a nossa casa, o celular na mão das crianças o quanto antes, telas, a tela da televisão, a tela do computador, a tela do videogame, e, no entanto, nós estamos conhecendo um fenômeno que não tínhamos antes, o fenômeno das crianças deprimidas, crianças com pensamentos suicidas, crianças que são sinônimo de alegria, tristes, irritadiças, desconcentradas, pois bem, talvez tudo isso esteja ligado ao fato de que o cérebro da criança foi feito para a realidade e um cérebro tão jovem, tão fácil de ser modelado pelas impressões que vêm de fora, não deveria estar na realidade virtual, deveria estar no mundo real. É sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você, no dia 2 de maio, às 21h, eu espero você para a gente bater um papo sobre o vício e a escravidão de viver nas telas. E aí